Que loirinha linda, que loirinha gata Ela senta, sobe, quica e rebola na minha vara Senta, quica, rebola e contrai Enquanto o zói te empurra, você geme pro papai É putaria do ZM, a danada CX Ela senta, fuma, gris, muito louca de tequila Caralho, mulher, tua buceta me fascina Caralho, mulher, tua buceta me fascina Quando tu senta, senta e rebola na minha pica Quando tu senta, senta e rebola na minha pica Quando tu senta, senta e rebola na minha pica Quando tu senta, senta e rebola na minha pica Que loirinha linda, que loirinha gata Ela senta, sobe, quica e rebola na minha vara Senta, quica e rebola e contrai Enquanto o zói te empurra, você geme pro papai É putaria do ZM, a danada CX Ela senta, fuma, gris, muito louca de tequila Caralho, mulher, tua buceta me fascina Caralho, mulher, tua buceta me fascina Quando tu senta, senta e rebola na minha pica Quando tu senta, senta e rebola na minha pica Quando tu senta, senta e rebola na minha pica DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas